Música A segurança pública é um dos temas mais debatidos em nosso país. E sabendo disso, a Prefeitura Municipal de Santa Helena, através do prefeito Dr. João Alberto, realizou o concurso público e hoje em poça a Guarda Municipal. Hoje nós demos posse para a primeira etapa de aprovados da Guarda Civil Municipal de Santa Helena. Uma estrutura idealizada e criada na nossa administração. São pessoas que tiveram notas altíssimas, isso significa que estão extremamente preparados para atuar e agir junto com a nossa comunidade, ao lado das forças de segurança, as polícias militar, civil, corpo de bombeiros e também polícia penal. Trazendo para toda a população uma plenitude no exercício do civismo para cada um. Fico particularmente contente, pois vimos todas as etapas, todas as dificuldades e é uma grande conquista e um momento histórico para a nossa querida cidade de Santa Helena. Um dia histórico para Santa Helena, a posse dos concursados da Guarda Civil Municipal de Santa Helena. É um prazer, sabemos o quanto o João Alberto lutou para que isso acontecesse, para que nossa população tivesse ainda mais segurança. Então, um dia histórico, um dia de alegria e de realização. Parabéns aos empossados, aos nossos guardas civis municipais de Santa Helena. Tanto o João, como nós, a população de Santa Helena, só tem a agradecer o prefeito de ter abraçado esse projeto. Nós, que somos secretários da Guarda Municipal de Trânsito, encaminhamos esse projeto para a prefeitura. O projeto foi analisado, depois passado pela Câmara, foi aprovado pelos vereadores e hoje é uma realidade. Os GCMs tomaram posse e acredito que dentro de breve os restantes também estarão tomando posse aqui junto. Um momento único na vida nossa, se eu falo em nome da turma toda. Muito tempo de dedicação, de estudos, de sacrifício também no curso de formação. E graças a Deus, hoje, nós tivemos uma oportunidade de assinar a posse para criar a Guarda Municipal de Santa Helena, que é uma nova força que vem para se formar com a população e podem contar com a gente aí, no dia a dia. Eu quero agradecer, juntamente com toda a Guarda, o prefeito João Alberto, por ter iniciado a Guarda aqui em Santa Helena. Estamos muito ansiosos para começar o trabalho já, semana que vem. Agradecer também toda a cidade de Santa Helena. O Pedro, o Pedro Vinícius, e quero parabenizar ele, né, pela posse, a tão esperada e sonhada posse hoje, porque foram muitos meses aí de estudo, de luta. A distância, né, que ele ficou no tempo do curso de formação, que para mim, eu acho que foi a parte mais difícil até hoje, ter ficado longe dele. E quero parabenizar, que eu estou muito orgulhosa dele, muito mesmo. Quero agradecer ao prefeito, que hoje está posando a Guarda Municipal, que vai ser um ótimo trabalho dentro de Santa Helena, para a segurança pública. Ah, eu estou muito feliz, ainda mais por ser uma tia minha, que estudou a vida toda para estar passando em concurso, mesmo que não seja, tipo assim, na cidade dela, que ela é de Goiânia, e veio para cá, para Santa Helena. Ela até se emocionou lá dentro, quando viu a gente chegar, que a gente chegou, quase atrasada, mas assim, o coração está bem apertado, e eu estou muito feliz por ela. Tchau.